Chegou, assim como eu passei por isso também, de vender até minhas vestes, velho, como eu citei num podcast, vender uma roupa minha e tal. Minha mãe também chegou a fazer isso, eu lembro, quando era pequeno, de tipo, ela vendia Natura, essas coisas. Eu sei. De milhos. Então eu lembro da minha mãe ralando, lembra do Vale Transporte? Eu vencei do Vale Transporte. Várias vezes eu vi minha mãe no sol quente, bicho. Ó o Vale, ó o Vale e tal, pra nos ajudar, ajudar meu pai. Então, tipo, sempre foi, vixe, na dificuldade, mas nunca teve um exemplo ruim, tá ligado? O meu exemplo dentro de casa sempre foi o trabalho. Meu pai cavando buraco, trabalhando, levantando as obras. Minha mãe na rua também, vendendo o Vale. Meu irmão mais velho, olhando carro no ideal. Então, tipo, a gente sempre teve como exemplo, velho, o trabalho, tá ligado? Por mais que fosse a dificuldade, o maior exemplo era o trabalho. Então a gente sempre conseguia sair daquilo. Tipo, nessa época aí que você tinha que vender seus vestes pra poder comprar alimentação, velho. É uma questão muito... Se você for olhar pra trás, é triste, né? É. Hoje, meu filho, graças a Deus, perde um alimento, velho. A gente chega... Muitas das vezes eu fico até chorando. Emocionado, né, bicho? Porque até o simplesato, mano, de... Esses dias a gente foi comprar a farda do guri pra estudar, pô. Eu fiquei emocionado. Pô, o moleque vai estudar e já tem a farda, tá ligado? Então, tipo, é tudo muito importante pra mim, pô. Cada pedacinho ali, pra mim, é grandioso. Então, hoje eu aproveito bastante isso. Eu sei como é que é, velho. Mas e na época, devido... Quando você era criança, devido à correria do trabalho, seu pai trabalhava e tal, eu acredito que você estudava. Você não sentia, tipo, aquela ausência do pai, do seu pai, que você hoje tenta passar isso pros seus filhos, velho? A gente não sentia porque a gente sempre tava com ele, entendeu? Ah, eu sei como é que é. Sempre tava do lado dele. Até então, quando eu tava desempregado, acho que uns seis meses atrás, antes de entrar na fábrica da Dona Andeja, né, que era onde fazia a massa do pastel, onde eu trabalhei um mês lá com ela, me ajudou muito, me deu essa oportunidade, eu tava trabalhando com meu pai, pô. Então, tipo, vários momentos da minha vida, quando eu não tava com a carteira assinada, a nossa solução era estar do lado do velhinho lá. Ele pegava uma obra, empregava meus tios e meu irmão, né, mais velho. Então, tipo, a gente sempre usava do trabalho do meu pai a nossa saída. Tipo que ele era a âncora da família, né? Então, a gente sempre tava junto, nunca faltou, entendeu? O emprego, ele nunca teve ausente na vida da gente, sempre teve presente. Isso é bom demais, né, velho? Porque família é a base de tudo, né? É, engraçado que o meu irmão mais velho, ele sabe sentar um tijolo, sabe fazer tudo, eu só sei mexer a massa, né? Mas ia ajudar. A época toda você sempre foi só ajudante mesmo. Só ajudante, velho. E eu me orgulho bastante, mano. Porque, tipo, hoje eu trabalho com o público, né? Então, acho que tem uma galera que tá ali embaixo do palco que também faz isso, tá ligado? Que rala a semana todinha pra comprar o ingresso. É verdade, velho. E muitas das vezes a galera também tem sonho, mano. Até mesmo de estar em cima do palco, tá ligado? Então, eu fico muito feliz de ter passado por tudo isso e ter usado isso como superação, entendeu? Exatamente, velho. E hoje, assim, quando você olha lá pra trás, pra sua trajetória, e você vive esse momento, assim, o que você falaria pro Japãozinho, digamos que é um ano atrás, hein? Rapaz, é o que eu falo pra todo mundo. Nunca desiste dos seus sonhos, velho. Ore bastante. A força de um joelho no chão é inexplicável, velho. Credito. Deus, ele é maravilhoso. A gente, quando deixa tudo pra trás, aquilo que nos atrasa, a gente tem que abnegar as coisas ruins da vida da gente e entregar nas mãos dele, mano. Aí ele... A chave vira de um jeito. Eu me lembro que, nessa semana, eu tava faltando tudo, velho. Tava um negócio doido dentro de casa. De chegar, ver minha gurizada, minha esposa. De um cara quase endoidar, mano. Disseram, meu Deus do céu, como é que vai ser amanhã, bicho? Se todos os dias acordar e ter um leão pra você brigar ali, hein? Com unhas e dentes. E hoje, você tá feliz, mano, com tudo que acontece. Né? Como você tem agora, de poder comprar um fardamento, de poder comprar um alimento. A minha esposa querer ir num canto, levar gurizada. Então, o que eu falaria pro Japãozinho, bicho? É a mesma coisa que eu falo pra todas as pessoas hoje. Nunca desiste dos seus sonhos, velho. É verdade. Isso aí é a prova viva, né, velho? Isso aí. E espero que a minha vida, ela sirva de exemplo pra muitos, velho. Que tão tentando, que tão buscando na música. Que o cara que quer ser o que ele quiser, mano. Ele consegue. Exatamente. Baixa de PXT.